Música Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história. Música Apresados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de história. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história, que são os celtas, né? Que foi um grupo étnico, cultural, que habitou grande parte da Europa Central e Ocidental. Durante o período da Idade do Ferro, entre aproximadamente 1200 a.C. a o século I d.C., eles deram e eram efetivamente as referências do povo pré-romano, conhecido pelas suas influências na história, na cultura e na religião. Para tanto, então, trazemos cinco características importantes para citarmos um pouco sobre este povo tão importante para a história. Vamos então à nossa primeira característica. Música Música Linguagem e cultura comuns. Os celtas partilhavam de uma língua indo-europeia, conhecida como língua celta, que foi efetivamente o que prevaleceu dentro destas regiões. Eles também tinham elementos culturais em comum, incluindo mitologia, arte e religião, que foi efetivamente que trouxe a característica desse povo tão importante para a nossa história. Vamos então à nossa próxima característica. Música Organização tribal. A sociedade celta era organizada em tribos independentes, que muitas vezes competiam entre si pelo território e recursos. Aí a gente está falando de território, no caso, áreas para caça, rios, que efetivamente faziam um composto desses chamados recursos. Eles tinham também uma estrutura social baseada em nobres, guerreiros, agricultores e artesãos. Então eles já estavam estruturados dentro dessa característica na sua sociedade. Vamos então à nossa próxima característica. Música Arte e metalurgia avançada. Os celtas eram conhecidos por suas habilidades em metalurgia, produzindo, elaborando joias, armas, objetos decorativos em metal, com ouro e bronze. Então essa era uma das referências importantes. Sua arte, muitas vezes, apresentava padrões geométricos e eram efetivamente formadas através de características estilizadas. Então os celtas já tinham efetivamente esse processo muito bem desenvolvido para a época, que é o domínio sobre a metalurgia. Vamos então à nossa próxima característica. Música Religião e espiritualidade A religião celta era educada e estava fortemente ligada à natureza. Eles adoravam os deuses associados aos elementos naturais, como o sol, a lua, as árvores, entre outros que apareciam dentro desse contexto. Os druidas, uma classe sacerdotal, desempenhavam um papel importante na religião e na sociedade. Eles continham todo o domínio sobre os rituais, portanto, dentro dessa sociedade eram pessoas dentro de uma característica hierárquica muito importante na sociedade. Então aí você tem esses sacerdotes, chamados de druidas. Vamos então à nossa próxima característica. Música Migrações e influências Ao longo da história, os celtas realizaram migrações e interagiram entre outros povos, o que influenciou o enriquecimento de sua cultura. Eles se expandiram em áreas da Europa, chegando à Península Ibérica, Grã-Bretanha, a Gália, onde hoje é atual França, onde suas influências persistem até hoje. Ou seja, você tem essas referências culturais presentes até a contemporaneidade. E aí a gente pode perceber, então, que foram povos extremamente importantes, que trouxeram referências que, posteriormente, foi característica para o desenvolvimento de outras sociedades que seguiram logo após o final da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História. Música Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal. Música Música